Olá galera, tudo bem comigo? Menina, eu acho que essa câmera ela não está um pouco pra cima, não? Estou vendo agora filmar o céu e pegar minha câmera, viu? Tô com Deus. Olá galera, tudo bem comigo? Tudo maravilhoso? Eu espero que com você aí do outro lado esteja tudo bem, graças a Deus. Pois é, eu estava com saudade de vocês também. De cara vocês já sabem, né? Dá um joinha aqui embaixo que me ajuda bastante. E se vocês ainda não assistiram os meus últimos vídeos correm pra minha playlist e conferem todos que estão disponíveis. E é claro, deixa aquele like que você sabe que é super importante, tá certo? Gente, eu vou falar pra vocês vou falar com vocês hoje sobre uma música que está revolucionando o sistema fonográfico brasileiro e mundial. Nunca na história deste planeta, nenhum compositor conseguiu fazer uma música com uma letra tão profunda, tão categórica, tão sistemática quanto essa que nós vamos debater a partir de agora. Vocês não tem noção da papagaiada que é esta canção. Bora logo começar a gravar esse vídeo que hoje... Menina, pelas horas, hein? que são... O amor de Nossa Senhora do Belo pesa! Havia necessidade dessa menina fazer essa careta no início dessa canção, no início desse clipe? Vinha não. Não vinha. Pra quê? Só para assustar todas as criancinhas do planeta e fazer a linha monstro. Fazer... Menina tá todinha um gremlin. Um monstro. Um gremlin. Um monstro. A bruxa queca fazendo a possuída o chamado Nina Berigacan Cacabamba que querá A noiva de Chucky perde Nina Berigacan Cacabamba Nina Berigacan Cacabamba e aí você já percebe o quanto essa música ela é profunda e deve ter demorado séculos para ter construído essa música. Menina! Olha, se eu chegar na casa de alguém e a criança estiver escutando essa música eu tenho certeza que essa criança foi abduzida ou então estar possuída pelo ritmo ratanga e os pais dessa criança com certeza não devem estar regulando muito bem as faculdades mentais não, viu? Não está. Porque já basta nós termos sido iludidos toda a infância achando que Xuxa era cantora e Xuxa nunca cantou nada Xuxa não era cantora ainda bem que veio revelar alguns anos atrás porque era tanta tecnologia mas todo mundo estava cantando mas depois que Carla Pérez foi chamada de cantora Gretchen foi chamada de cantora Tati Quebra Barraco Preta Gil eu não duvido mais de nada que essa menina consiga ganhar alguns prêmios com essa música, viu? Olha, 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 eu tenho absoluta certeza que quando essa música foi lançada os restos mortais de João Gilberto menina de Heitor Vila Lobos Vinícius de Moraes Elis Regina Cazuza Renato Russo Tim Maia começaram a se derrater no fundo da cova menina porque com certeza eles sabiam que a humanidade não precisava passar por esse tipo de situação tão fechadória eu tenho até medo de escutar ela de novo e começar a impregnar no meu crânio de uma forma que o hipocampo não vai mais conseguir armazenar nenhum outro tipo de memória, viu? Olha a sala É isso aí galera se vocês gostaram desse vídeo já sabe o que fazer, né? De cara dá um joinha marca os amigos compartilha nas redes sociais e é claro se inscreve no meu canal aqui no YouTube tudo bem? Eu vou ficando por aqui mas não esquece tá certo? Nós temos um encontro marcado no próximo vídeo não faz a linha caninane nem a mafiosa, tá? Um beijo grande no coração de cada um de vocês e até lá Tchau Tchau